Ai, 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 ai A vida é assim, a gente se engana Às vezes um conto de fadas Às vezes novela mexicana Ai, 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 ai A vida é assim, a gente se engana Às vezes um conto de fadas Às vezes novela mexicana Ai, Deus Está en el ar, Molestias en Familia La primera radionovela íntegramente hablada en Portuñol Una producción que no hace tuema y luna nueva Tatola como Juan Pablo Poderosa Isis como Mercedes Ángelo como José Hermano Ricardinho o Ricardito como Carlos Sánchez E Denis como Gutiérrez con dos T's En el último capítulo de esta increíble historia latina de amor Vamos a descubrir como Mercedes va reagir Quando descobriu que se casou com seu abuelo Abuelo Su bobosito Mercedes se arrumeu as maletas Daqui a pouco temos que ir ao aeropuerto para o nosso viaje a luna de mel Calma, calma, eu vou me arruinar Mira quem chegou para uma visita Gutiérrez, Carlos Sánchez e o seu irmão Sin embromación, Juan Pablo Descubrimos que Mercedes é sua neta Isira de tu hijo que morreu na guerra El matrimonio necesita ser cancelado Mercedes, Mercedes Eu sou apasionado por você Eu sou apasionado por você Queres casar comigo? Juan Pablo, não é possível Eres meu abuelo Meu bobosito O que fazemos? Hija de meu filho Minha neta Este matrimonio é um castigo dos céus Vamos reparar esse pecado Celebrando a sua boda Com José, irmão Graças a Deus Descubrimos tudo Antes da lua de miel De novo em la iglesia José, irmão Aceita a Mercedes como a tua esposa Sim, padre Claro que sim Como não? Se alguém tem algo contra este matrimonio Hable agora ou cálte para sempre Em outro lugar De la iglesia Gutiérrez e Carlos Sánchez Hablan Carlito, Carlito Será que é o momento de contar Para todos que no évio Hermano de Mercedes, Carlito Que faço? De maneira nenhuma, Gutiérrez Deixa essa confusão Para a continuação da novela Se tiver audiência E quiserem produzir Molestias em Família La continuação Termina agora A espectacular novela Molestias em Família Hasta a vista